Oi gente, essa é a Laura começando mais um vídeo aqui no canal Hoje está muito legal, acabei de começar a educar a roupa da escola E aí, toqueava no canal o que? Mas ainda deixa o like, se inscreve no canal, aperte a minha notificação para que você não perdeu nenhum vídeo, entendeu? E hoje vamos mostrar o que que tem na minha bolsa Eu acho que é uma curiosidade, tipo, de uma criança assim, sabe, eu fiquei numa bolsa de uma adolescente Aqui tem muito papel, gente Estamos com 433 inscritos, brincando, desconto, desconto, desconto deu 4 curtidos, 184 Como eu li meus dentes, foi bem ruim, enfim Peraí, gente Pronto, voltei Como eu li meus dentes, deu 247, 6 curtidas É isso E agora, esse vídeo, que vai dar mil visualizações Então, vamos lá, gente, vamos começar, entendeu? Vamos começar aqui Então, essa é a minha bolsa Essa é a minha bolsa Vamos começar a ver esse bolso aqui de fora Veja assim, tem que ver Uma mulher Você tem que abrir o que está acontecendo, gente Estou abrindo assim, ó Olha, chegou a dar quase isso Tcharam! Temos absorvente Calcinha e absorvente E um papel aqui Se eu escrever alguma coisa, eu não vou lembrar Porque eu preciso não Não vem depois reclamar Não, não é nada É um papel afiscado Vou guardar Isso aí, a merda Tudo Ai, gente, é muito difícil Ficar de zíper com Ter um peixinho Agora a gente vai ter esse bolso aqui, ó É um fio dental É que eu tenho um aparelho Só Só um fio dental E agora a gente vai fazer esse bolso aqui, ó É um bilhete Só Só esse aqui Aí aqui na bolsa, né O central aqui É um pequeno papo de papões A senhora é todos os papões Então é importante Ó, vamos colocar minhas notas Esse aqui eu não sei se é prova Eu não sei se é trabalho, tá, gente Eu não vou falar Esse aqui é de inglês Quatro Arte Cinco milagros Que é trabalho Esse peso Leuzinha seis Geografia, desculpa Ciências Dois Gente, eu sou muito ruim de ciências Histórico Eu era pra me tirar um sete Oito E eu fui muito burra Seis Matemática Um Gente, eu acho que isso aqui já é trabalho Deixa eu ver se é trabalho ou Trabalho Mas eu não sei quantos Trabalho Eu tirei 0,8 Isso aqui é só pra O professor vai pra gente estudar Folha assim, branco Mas eu vou estudar um texto Ele sempre faz um texto Um texto Um texto O nosso professor convidou mais de novo Outro texto Atividade Atividade Certificado de conclusão Da série de primeiro grau Mais de idade que ele faça pra gente Trabalho de Geografia 5 Tente de dentista Um trabalho De Cleiton Que é o Mariano Com aquela história Tirei 4 Redação Tirei 1 Trabalho Trabalho Fábio Isso aqui é ok Trabalho 4 Isso é Trabalho 2 Isso aqui não importa Esse assunto não tá Muito boa não Esse assunto não tá Muito ruim Não Vai estar bem Baixinho Mas tem muitos papel aqui A minha bolsinha Essa bolsa Porque tem material De lado de dentro Um trabalho Que não é minha Que veio comigo Que a menina Ele saiu da sala lá Minha bolsinha Tá sem capa Olha aqui Essa bolsinha É muito fraquinha E o meu fichário Que eu tô de fichário Né Ahn Minha ficha de arte Hoje nem era arte Era manhã Tô bem Usadinho Porque a gente Tem que usar muito Agora papéis 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 Esse aqui Tô de inglês De inglês Esse aqui Tava na minha bolsa Deus a última Última de diálogo Carininho de borda Quem sabe que é carininho de borda É porque eles Esse aqui É uma prova Murilo Essa foi minha prova Gente Eu arraso Essa prova Porque eu tirei sete Tirei mais que uma amiga minha Que é Bem estudiosa A minha cala da minha postila Que eu tenho desenho Atrás Que eu Ficou muito bonito A gente Tô postraga O desenho E o material Que eu falei Que tinha que ouvir Gente Vem de inglês Mais fruto Eu tava sem almeida A minha prova A minha prova Tá bem Gente É resquente de inglês Prova de inglês 3, 4 E o meu livro Que o meu professor Me deu Que é Murilo Esse livro É encantador A gente leu E a gente chorou Junto com o Murilo Tá bem sujo E nesse bolso Aqui Onde que eu tô pegando Não tem nada Não Agora Nesse bolso Aqui Tem um fone Que eu levo A escola E um colo Que é essa Que ela vaza Meu bolsinho Aí do outro lado Não tem nada Gente É isso É isso É isso É isso Se gostar Se gostar Deixe seu like Se inscreve no canal Um beijo no coração E até o próximo vídeo Fui Fui Fui